Música O curso dessa semana é sobre o direito administrativo e o regime jurídico dos servidores federais. As aulas são ministradas pelo professor Maurício Nicásio. Ele fala sobre a Lei 8.112 de 90, os deveres e direitos dos servidores, além das normas que regem a vida funcional. Tudo isso, agora, no Saber Direito. Música Eu sou Maurício Nicásio, sou advogado e professor em concursos públicos, para concursos públicos, da Lei 8.112, ou seja, o regime jurídico aplicado ao servidor federal. E, nesta nossa quarta aula, nós vamos trabalhar a parte disciplinar, vamos trabalhar o título terceiro da lei, ou seja, o regime disciplinar. Vamos trabalhar dentro do regime as responsabilidades e as penalidades. Vamos começar com as responsabilidades do servidor. Dependendo do tipo de conduta lesiva que o servidor praticar, esta lesividade, ela pode, no caso, ser dirigida à administração, como também ao particular. Então, dependendo do tipo de conduta que o servidor praticar, por exemplo, se o servidor vier a praticar um crime contra a administração. Então, se ele praticou um crime contra a administração, a Lei 8.112 fala, vamos ver mais na frente, no artigo 137, que o servidor, quando ele pratica um crime, ele vai, no caso, se ele cometer um crime contra a administração, ou seja, um peculato, uma corrupção passiva, que seja, uma concussão, essa conduta, no caso, criminosa, ou seja, sendo um crime contra a administração, vai gerar a sua demissão. Então, se o servidor praticou uma conduta criminosa, essa conduta pode gerar a demissão. Mas ele também praticou um crime, não praticou? Então, se ele praticou um crime, ele também vai responder pelo crime. Então, não é administrador público, ou administrador em geral, dentro da administração pública, que vai condená-lo em razão do crime. Pode condená-lo por uma conduta administrativa, mas não pela conduta penal. Então, já a partir do momento que ele pratica um crime, Então, vamos aqui mais numa situação, o servidor vai e subtrai um bem da administração. Então, se ele subtrai um bem da administração, em razão do carro que ele ocupa, ou ainda devem ocupar, ele vai cometer o crime de peculato. É um crime previsto no Código Penal, lá nos crimes contra a administração. Então, o peculato vai gerar a demissão do servidor, porque é um crime contra a administração. Então, a partir do momento que ele comete um crime contra a administração, ele vai responder o quê? Administrativamente e também na esfera penal. Então, sempre que houver indícios de crimes na administração, a notícia do crime vai chegar para o Ministério Público. Então, a legislação obriga que, ocorrendo indícios de autoria, ou materialidade de um crime contra a administração, essa notícia chega para o Ministério Público. Então, a partir do momento que o Ministério Público, ele toma ciência desta notícia, ele percebendo que os indícios de autoria e materialidade da infração penal estão presentes, o que ele faz? Ele denuncia o servidor. Por que ele vai denunciar? Então, o Ministério Público tem as funções constitucionais de custos legis e detentor da ação penal pública. Então, o crime contra a administração pública, ele é um crime de ação penal pública, no caso do peculato, pública incondicionada. Então, quando ele recebe essa notícia, percebendo que os indícios de autoria e materialidade estão presentes, ele vai formular uma denúncia, ele vai denunciar o servidor, no nosso caso o servidor federal, para o juiz federal. O juiz federal recebendo a denúncia e percebendo que os requisitos, no caso, estão presentes, os indícios de autoria e materialidade, ele percebendo também a questão inerente à ação penal, ou seja, ele perceber que os pressupostos processuais de existência e validade estão presentes, se ele perceber também as condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir, ele vai receber aquela denúncia. Recebendo a denúncia, de acordo com o Código de Processo Penal, ele vai proceder a quem? O início da ação penal. Então, iniciada a ação penal, o servidor passa a responder o quê? Penal, na esfera penal. Então, a primeira responsabilidade que o servidor pode ter, em razão, nesse nosso exemplo do peculato, ele passa a responder o quê? Na esfera penal, ele tem a responsabilidade penal. Então, a partir do momento que ele tem a responsabilidade penal, ele está respondendo na esfera penal, dependendo da conduta dele, no caso do peculato, esse peculato, ele pode trazer o quê? Prejuízos para a administração. Com certeza, ele vai trazer prejuízos. Então, se ele trouxer um prejuízo para a administração, ou seja, ele subtraiu o peculato, ou subtraiu, desculpa, né? Subtraiu o bem da administração. E, se durante a ação penal, ou durante o processo disciplinar, ele não devolvesse bem, vai ocorrer o quê? Uma responsabilidade civil. Ele vai ter que indenizar o prejuízo que ele causou. Então, já temos duas responsabilidades. Vamos ter a responsabilidade penal e a responsabilidade, o quê? Por enquanto, civil. Nesse exemplo da gente, né, que o funcionário público subtraiu o bem da administração. Mas, como já falei, os crimes contra a administração, eles geram demissão. Então, ele vai ter o quê, gente? Que responder também o quê? Administrativamente pela conduta. Então, quais são as três responsabilidades que o servidor pode, no caso, né, ter que arcar com elas? É a penal, a civil e a administrativa. Então, nesse nosso exemplo, nós conseguimos encaixar as três responsabilidades que o servidor pode sofrer. Penal, civil e a administrativa. Então, essas três responsabilidades. Exemplo aqui. O juiz penal, ele pode condenar o servidor? Pode. A pena do peculato no Código Penal, no artigo 312 do Código Penal brasileiro, é de 2 a 12 anos. Então, esse servidor, né, no contexto do funcionário público, ele está respondendo a ação penal, ele vai o quê, gente? Pode ser preso pelo peculato? Pode. Além de ser preso, ele ainda pode ter que pagar o bem? Sim, ele pode ter que pagar o bem, no contexto de ressarcimento. Ele também vai responder o quê? Administrativamente. Então, a lei fala que as responsabilidades, elas podem ser penal, civil, administrativa, e elas são acumuláveis e, ao mesmo tempo, são independentes. Pergunta clássica nos certames é que isso seria um bisinídem, que ele não poderia ser punido três vezes, no caso, né? Mentira. Por quê? Porque pelo crime, o bisinídem, ele não pode ser punido pelo mesmo crime duas ou três vezes. E nesse contexto, nessa situação hipotética aqui, ele só está sendo punido uma vez na esfera penal. Mas ele também vai ser punido o quê? Na esfera civil, né, porque ele vai ter que ressarcir o bem e também vai ser punido administrativamente. Então, não se esqueçam, tá? As responsabilidades são penal, civil e administrativa. Elas são independentes entre si e também são acumuláveis. Perfeito? Ok. Na responsabilidade penal, o servidor pode, no caso, responder tanto por crime quanto por contravenção. Então, está expresso na 8.112 que a responsabilidade penal, ela tanto abarca o crime quanto a contravenção. Existe a necessidade, né, do candidato que seja a um concurso público, ele saber a diferença entre 8.000, a diferença entre um crime e uma contravenção? A princípio, não, certo? A princípio, ele tem que, no caso, saber que a responsabilidade penal do servidor, ela tanto atinge o crime quanto a contravenção. A contravenção, chamada ilícito leve, tá? Pela doutrina penal, também chamada de crime anão. Então, tem que atentar para isso. A responsabilidade penal, tanto no crime quanto na contravenção, nos chamados ilícitos leves. Então, ele pode chegar, sim, o examinador e perguntar que o servidor só responde por crime e não responde pela contravenção em face da baixa lesividade que a contravenção traz. Mentira! Ele o quê? Ele vai responder tanto por crime quanto a contravenção na esfera penal. Vamos para trabalhar a esfera, a responsabilidade civil. Então, o servidor, ele pode, no caso, causar um dano tanto a administração quanto a terceiros. Então, a sua obrigação de indenizar do servidor, ela tanto, no caso, ele pode indenizar a administração como também pode indenizar a terceiros, em regra, em ação regressiva. Bom, então, a responsabilidade penal tanto se dá no crime quanto na contravenção. E a responsabilidade civil, a obrigação de indenizar do servidor, ela tanto pode abarcar a administração como também atingir quem? A terceiros. E como é que surgem, no caso, os prejuízos que o servidor pode causar? Então, a própria legislação, ela diz para a gente. Então, dependendo da conduta que o servidor praticar, certo? Ele tem que ter, dentro da conduta, a parte subjetiva e a parte objetiva. O que seria a parte subjetiva? O servidor, ele pode causar um prejuízo sem querer, que é sinônimo de quê? De culpa. Então, ele pode causar um prejuízo o quê? Querendo, que seria sinônimo de quem? De dólar. Conseguiram entender? Então, olha só, se o servidor, ele está andando na repartição, aí de repente ele leva um trupicão, que seja lá, e esbarra em um objeto da administração e quebra, por exemplo, uma vidraça ou um vidro. Então, ele vai, no caso, causar um prejuízo, não causou, ele quebrou uma vidraça, certo? Então, ele quando quebrou essa vidraça, pela parte subjetiva, ele tinha a intenção de quebrar a vidraça ou não? Não. Então, ele quebrou, no caso, o vidro sem querer. Então, se ele quebrou o vidro sem querer, quebrou de forma o quê? Culposa. Então, ele será obrigado a pagar? Sim, pela literalidade da lei, ele tem a obrigação de indenizar também quando ele causa um prejuízo, o quê? Por meio da culpa, por meio do sem querer. Então, na parte subjetiva, nós temos a culpa, nesse contexto aí, dele ter quebrado o vidro sem querer, e também vamos imaginar que o servidor está meio estressado, ele vai e dá um soco no vidro e quebra o vidro. Então, nesse contexto, na parte subjetiva, ele queria quebrar o vidro? Queria, não queria? Então, se ele queria, ele causou por meio de quem? Do dolo. Então, a obrigação de indenizar do servidor, ela tanto atinge a administração, como também atinge a terceiros, e ela pode decorrer por dolo ou culpa. E a parte objetiva? A parte da objetiva, nós podemos dizer que é a parte da omissão e da comissão. O que seria a omissão? A omissão seria a ausência de um ato que o servidor deveria praticar, e a ausência desse ato gerou prejuízos. Então, se gerou prejuízos, ele vai pagar? Sim. Pela letra seca da lei, se ele foi omisso, e essa omissão do servidor gerou um prejuízo, ele paga. Perfeito? Agora, isso é omissão, mas também na parte objetiva, nós temos o quê? A chamada comissão. O que seria a comissão? Poderíamos dizer assim grosseiramente que a comissão é a presença de um movimento muscular. Então, o servidor, quando ele é nervoso, vai e dá um soco no vidro. Perfeito? Vamos para a parte subjetiva. Quando ele quer dar o soco, é dolo. Dolo o quê? Por omissão ou por comissão? Então, foi quem? Foi pela comissão. Ok? Então, nós temos a parte subjetiva e objetiva, para ele causar o prejuízo, o dano. Então, na parte subjetiva, nós temos quem? O dolo e a culpa. E na parte objetiva, nós vamos ter quem? A omissão ou a comissão. Conseguiram entender a diferença entre a parte subjetiva e objetiva? Um exemplo aqui, que eu costumo muito dar em sala de aula. Vamos imaginar que um médico em um hospital público federal, ele vai e opera o paciente, situação hipotética, ele opera o paciente. Quando ele opera o paciente, ele faz o procedimento. Antes, no caso dele, aplicar os pontos que sejam lá, fechar o contexto da operação, ele tem que dar, acredito, aqui só para título de exemplo, ele tem que dar uma revisada, uma geral, no caso, na abertura lá que ele promoveu, que foi feita no contexto lá da operação. Então, quando ele, se ele, porventura, esquecer de fazer, no caso, dar uma geral lá na incisão que ele fez, se ele esquecer de olhar, no caso, se não esquecer nenhum objeto dentro do paciente, exemplo, um bisturi que seja uma gase. Vamos imaginar que ele esqueceu de olhar, não é isso, e deixou uma gase dentro do servidor. ele fecha, fechou a questão da operação e liberou o paciente, perfeito? Aquela gase ali, ela pode gerar uma infecção? Sim, acredito que ela virá, gerar uma infecção e o servidor vai sofrer um prejuízo, um dano que seja. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai ajuizar uma ação contra a União, por ser um hospital público federal. Então, ele ajuiza uma ação contra a União, a União, o que? Vai pagar para ele e depois entra com a ação regressiva contra o médico, certo? Então, esse médico vai responder, a princípio, um processo disciplinar e nesse processo disciplinar vai ser, no caso, apurada, não é isso? Esse prejuízo que ele causou, perfeito? Então, nesse contexto aí, seria o quê? Dolo ou culpa? A princípio, culpa, não é isso? Ele esqueceu, no caso, de olhar. Culpa por omissão ou por comissão? Por omissão. Então, ele vai responder o quê? Culpa por omissão. Se porventura, esse médico, situação muito hipotética, ele deixou de propósito aquela gase lá, aí ele vai responder o quê? Dolo, perfeito? Se de repente ele jogou a gase, dolo o quê? Por comissão. Ok? Então, o servidor responde na esfera penal, civil e administrativa. Então, a esfera penal, ele vai responder tanto por crime quanto pela contravenção. É interessante, se você quiser saber a diferença entre crime e contravenção, tudo bem, não vai fazer mal nenhum, só vai, no caso, enriquecer seu conhecimento jurídico. Mas, a princípio, não precisa aprofundar entre a diferença entre um e o outro. Bom, mas ele responde pelos dois, o chamado ilícito leve, que é a contravenção. Na esfera civil, o que vai acontecer? Ele vai responder o quê? Ele é obrigado a indenizar tanto a administração quanto a indenizar a terceiros. Então, se ele indeniza a administração e a terceiros, não é isso? Essa indenização pode decorrer de quem? De culpa, dolo, omissão ou comissão. Então, estão aí as três responsabilidades. Então, vamos lá. Outra questão importante também dentro das responsabilidades. Toda vez que o juiz penal inocentar o servidor, toda vez, toda sentença penal absolutória, ela vai ter o poder de acabar com a independência da administrativa. Então, a pergunta que se faz é essa. toda sentença penal absolutória, é claro, nesse exemplo, quando o servidor, no caso, ele cometeu o percurrado. Então, toda sentença penal absolutória, ela vai ter o poder de, entre aspas, acabar a destruir com a administrativa? Não, vai depender do tipo de sentença absolutória. Então, olha só, a lei 8.112, ela fala, está expresso, que se porventura, o servidor, ele for, no caso, absolvido por negativa do fato ou negativa de autoria, estas duas sentenças vão ter o poder de acabar com quem? Com a administrativa. Isso está expresso na lei. Então, o que acontece? As pessoas usam termos sinônimos, em termos de, o examinador de concursos públicos. Então, o que seria? Se ele chegar e falar assim, que o servidor foi absolvido por negativa de autoria, em português, simplificado, o que o juiz está dizendo? Então, absolvição por negativa de autoria, ele está dizendo para a gente o quê? Que não foi ele, não foi esse servidor que praticou, pode ter sido outro, mas ele não foi. Então, quando ele é absolvido nestas circunstâncias, no caso, por negativa de autoria, ele estaria o quê, gente? Livre da responsabilidade administrativa. Então, sentença absolutória por negativa ou inexistência de autoria, ela vai o quê? Ela vai elidir, ela vai acabar com quem? Com a administrativa. Também temos outra sentença também. Se ele for absolvido por negativa do fato, também vai gerar quem? No caso, a não responsabilização administrativa pelo servidor. Então, o que ele está dizendo por absolvição? Por negativa do fato. Então, o magistrado está dizendo que o crime, no nosso exemplo, é que o peculato não ocorreu. Então, se ele disser que o peculato não ocorreu, ele vai ser absolvido por inexistência do fato. Então, a inexistência do fato vai gerar o quê? Uma negativa do fato. A exclusão da responsabilidade administrativa. Então, cuidado, atenção. Sentença penal absolutória por negativa do fato, negativa de autoria, inexistência de autoria, inexistência do fato, elas têm o poder de matar quem? A responsabilidade administrativa. Ok? Agora, quando o juiz absolve por falta de provas, na absolvição por falta de provas, o magistrado está dizendo que não foi ele ou que o crime não existiu? Então, na falta de provas, o que o magistrado está querendo dizer? Que não conseguiram provar para ele. Certo? Aí, no penal vai ocorrer o chamado em dúbio para o réu. Na dúvida, sempre a favor do réu. Então, na absolvição por falta de provas, as bancas entendem que o servidor poderá responder administrativamente. Ok? Então, tenham calma, leiam, no caso, o item todinho e atentem. Servidor é absorvido por inexistência do fato ou inexistência de autoria. Se não, negativa do fato, negativa de autoria. Ou por falta de provas. Então, na inexistência do fato, inexistência de autoria, a absolvição total, ele não responde administrativamente. Agora, na absolvição por falta de provas, ele poderá responder administrativamente. Ok? Então, vamos lá, repassar aqui rapidinho. Quais são as três responsabilidades que o servidor pode sofrer? Ele pode sofrer responsabilidade penal, quando ele comete o crime, civil, quando ele causa um prejuízo, ou administrativa, se ele praticar, no caso, condutas lesivas à administração com previsão na 8.112 ou até, de repente, regulamentos, no caso de advertência. Perfeito? Então, quais são as três? Penal, civil, administrativa, né? Elas são acumuláveis, independentes entre si. No penal, ele responde tanto por crime quanto na contravenção. E na civil, a obrigação de indenizar do servidor, ela tanto atinge a administração como atinge também quem? A terceiros. E ela decorre de dolo, culpa, omissão ou comissão. Tranquilo, então? As responsabilidades? Eu não vou trabalhar aqui com vocês os deveres do servidor. Então, lá no artigo 116, vocês, assim que tiveram um tempinho, deem uma lidinha no artigo 116, porque se ele traz os deveres, são condutas positivas. Então, se são condutas positivas, o servidor tem que praticar as condutas positivas. Exemplos lá no 116, o servidor, ele tem que ser, tratar com educação e urbanidade as pessoas, é isso? Ser leal à instituição, a que servir, comunicar autoridade superior a qualquer regularidade que souber em razão do serviço. Bom, então, ou também, que em regra eles cobram em prova, seria no caso, a questão das ordens superiores. O servidor, obrigado a cumprir todas as ordens superiores? Não, ele sou obrigado a cumprir as ordens manifestadamente legais. Ok? Então, os deveres são tranquilos, né, no artigo 116, e vimos as responsabilidades. Agora, vamos para a primeira pergunta, vamos ver qual é a dúvida que o nosso colega, o nosso aluno, está tendo, né? Estamos aqui para tentar dirimi-la. Vamos lá para a primeira pergunta. É preciso saber a diferença entre o crime e a contravenção nas questões sobre as responsabilidades? Eu acabei de falar, não é isso? Se o candidato, ele quiser aprofundar, saber a diferença entre crime e contravenção, se é direito penal, é ótimo, é bom para o servidor. Mas, em termos de prova, dentro de uma questão de 8.112, de regime jurídico aplicado ao servidor, não há necessidade, no caso, de saber a diferença. Bom, mas, se ele quiser pesquisar, é super válido. Ok? Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula. Então, agora, vamos trabalhar as penalidades. Tá? Então, as penalidades, que é 8.112, ela traz para o servidor. É claro, para o servidor que pratica a conduta contrária ao direito, a lei 8.112. Então, o artigo 117, ele tem seis incisos, perdão, 127, desculpa, 127, ele tem seis incisos. Mas, seis incisos, mas eu vou ter um inciso, duplo. Então, quais são as penalidades que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar a penalidade de advertência, de suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, destruição do cargo em comissão e destruição da função comissionada. Bom, então, vamos começar pela penalidade da advertência. Vamos combinar uma coisa, eu vou trabalhar as penalidades e já vou tentar amarrar tudo em face das penalidades, ok? Vamos trabalhar prazos de prescrição, prazos para cancelamento, tudo em cada penalidade, porque cada penalidade vai trazer um prazo diferenciado. Então, vamos lá, trabalhar a advertência. Então, a primeira penalidade que seria a mais branda, seria a advertência. Então, a advertência, ela não gera um rompimento de vínculo do servidor com a administração pública. o cara é advertido e continua levando a vida dele, ok? Então, vamos lá, advertência. Então, todas as penalidades, que o servidor, no caso, vier a sofrer, todas as penalidades têm que ser formalizadas, têm que ser por escrito, certo? Então, tem que estar escrita a penalidade em algum lugar. E onde é que nós vamos promover, no caso, estas penalidades? Elas serão escritas aonde? No caso da advertência e da suspensão, elas serão inseridas nos seus assentamentos funcionais. O pessoal fala, entre aspas, a ficha do servidor. Então, os assentamentos funcionais do servidor, eles são, no caso, criados, né, no exercício. Então, o servidor, quando entra em exercício, eles vão criar os assentamentos funcionais dele. Então, se ele for advertido, a advertência vai constar dos seus assentamentos, ok? Você não pode esquecer que ninguém é punido de boca no serviço público, tá? Não existe advertência verbal na 8.112, tá? O que existe é advertência por escrito. Por escrito como? Tá? Por escrito, porque ela tem que ser formalizada lá nos assentamentos. Então, servidor, ninguém é punido de boca, certo? E sempre tem que ter o quê? Processo. Por que tem que ter processo, servidor? Por causa de uma previsão constitucional. Então, o artigo 555, ele fala assim, aos litigantes em processo judicial, não seria o nosso, aos litigantes em processo administrativo, seria o de servidor? Sim. E aos acusados em geral, eu garanto que em ampla defesa e o contraditório. Então, o princípio de ampla defesa no 555. Então, ninguém é punido, certo? Verbalmente, certo? E ninguém é punido sem direito o quê? De defesa e também por meio de um processo. Vamos ver, né? Na próxima aula, o processo administrativo disciplinar, o processo disciplinar, no caso, né? Em sentido estrito. Então, advertência. tem que ser o quê? Por escrito, por escrita, né? A de advertência. E ela tem constado os assentamentos funcionais e sempre o quê? Ser precedida de um processo, no caso, né? Porque a Constituição manda, no 555. Então, o servidor foi punido. A advertência já está constando dos assentamentos funcionais dele. Então, esta advertência, nos seus assentamentos, ela, no caso, ela ficará a vida toda nos assentamentos, no contexto só de eterno, ou ela pode ser, no caso, cancelada os assentamentos. Então, a Lei nº 8.112, ela tem previsão, né? No caso, de um prazo para cancelamento da penalidade de advertência. Então, qual seria esse prazo? Então, a advertência, segundo a 8.112, ela vai ser, no caso, cancelada após três anos, mais três anos de efetivo exercício. Então, tem que ser três anos de efetivo. Se não for de efetivo, ela não vai contar para o cancelamento. Então, temos que ter o cuidado, certo? De avaliar tempo de efetivo exercício. Então, das licenças que nós estudamos na aula passada, quais seriam as licenças que estariam contando para o cancelamento da advertência? Então, as licenças que nós vimos conta como efetivo exercício na aula passada foram quais? Serviço militar, a licença para capacitação e a licença para o mandato classista. Ok? Então, estas licenças estão o quê? Ajudando a cancelar a penalidade de advertência na ficha do servidor. Então, passados três anos de efetivo exercício, cuidado, a licença para o interesse particular ela não conta para nada. Então, não seria o quê? Vamos imaginar, o servidor tirou dois anos de, três anos de licença por interesse particular. Ele já volta com a licença, no caso, com a penalidade de advertência cancelada? Não, porque o interesse particular o tempo não conta para nada. Então, não se esqueçam, tem que ser três anos de efetivo exercício. Passados três anos, a penalidade ela é cancelada nos assentamentos. Qual seria o efeito do cancelamento? Esse cancelamento teria um efeito retroativo, que nós chamamos de ex-nunc, um efeito não retroativo, que nós chamamos de nunc, de não, de não retroativo. Bom, então, no caso, o efeito do cancelamento é um efeito o que? Ex-nunc. Esse efeito, tá gente, é um efeito o que? Não retroativo. Então, a partir do momento que ele completou três anos, sem reincidir, é claro, na penalidade, então, passados três anos, ela é cancelada. Ou seja, do cancelamento para frente, vida nova. Eu não mexo no passado, mas o futuro, no caso, essa advertência não vai mais prejudicá-la. Prejudicá-la em que sentido? Então, quando nós formos trabalhar a suspensão, vou trazer um exemplo de uma questão, aí fica mais fácil de entender o que é um efeito ex-nunc, um efeito ex-tunc. Então, vamos lá. Cancelamento da advertência. Três anos de efetivo exercício. Passados os três anos de efetivo exercício, ela é cancelada com o efeito ex-nunc, não retroativo. Ok? Vamos para outro prazo também, um prazo importante, que é o prazo da prescrição. Então, a prescrição, a própria Constituição, no 5º 42 e 5º 44 do texto constitucional, eles trazem, a Constituição traz os crimes imprescritíveis no Brasil. Então, quais seriam os crimes imprescritíveis? Racismo, no 5º 42, e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Então, esses dois crimes são imprescritíveis. Agora, vamos lá, vamos analisar. o que seria uma coisa imprescritível? Então, olha só, o nosso direito, ele não admite a chamada perpetuação das penas no Brasil, com exceção do 5º 42 e o 5º 44. Então, o que seria esta não-perpetuação? Onde é que eu encontro o fundamento de não-perpetuação? Ou seja, as penas no Brasil, no caso, elas podem ser perpétuas? Não, porque o 5º 47, ele fala das penas proibidas no Brasil. Então, quais são as penas proibidas, segundo a Constituição? Pena de banimento, cruéis, trabalhos forçados, a pena de morte, salvo em guerra declarada, e as penas o quê? De caráter permanente, as penas perpétuas são proibidas. Então, nós não permitimos a perpetuação das penas no Brasil. Então, o cumprimento de pena, ele não pode ser ad eterno, certo? Ele tem que ter um limite, no caso nosso, 30 anos. Agora, se a pessoa praticou uma conduta criminosa, salvo racismo e ação de grupos armados, o Estado, ele tem um prazo para atuar, para agir? Sim, ele tem um prazo. Se ele não atuar dentro do prazo, ocorre quem? A chamada prescrição, ou seja, o crime vai prescrever, certo? O Estado vai perder o poder de punir em razão da passagem do tempo, em razão da sua inércia, ok? Então, isso é prescrição. É a perda do poder de punir do Estado em razão da passagem do tempo. Então, no nosso caso aqui, vamos voltar agora para o 8.112. Se o servidor praticou uma conduta passiva de advertência, a administração, ela tem a vida toda para iniciar um processo contra o servidor, ou ela tem que respeitar um prazo? Sim, ela tem que respeitar um prazo. Que prazo é esse? É a prescrição. Então, qual o prazo que eu tenho, segundo a Lei nº 8.112, para promover a abertura de uma sindicância contra um servidor que praticou uma conduta passiva de advertência? Então, a lei fala, está expresso na lei que o prazo da prescrição da conduta passiva de advertência é de 180 dias, ok? Então, 180 dias que o Estado tem para iniciar uma advertência, perdão, iniciar uma sindicância, no caso, contra o servidor. Está passados os 180 dias, o que acontece? A conduta prescreveu. A administração não tem mais o poder de punir aquele servidor porque passou um determinado tempo e ela não se manifestou, ok? Agora, cuidado, a prescrição ela não é contada necessariamente do fato, mas sim da ciência do fato. Então, qualquer autoridade tomou ciência no caso de uma conduta passiva de advertência, o que vai acontecer? O Estado tem 180 dias para iniciar quem? Uma sindicância. Se ele não iniciar, o que acontece? Ocorre a chamada prescrição. Bom, mas é quando os 180 dias serão contados da ciência da conduta e não necessariamente de quem? Do fato. Bom, então cuidado, prescrição eu conto a partir da ciência do fato. Você vai imaginar que eu tomei ciência hoje de uma conduta passiva de advertência. Então, a partir de hoje já tem quantos dias? 180 dias para iniciar quem? Uma sindicância. Se eu iniciar a sindicância daqui a 182 dias, o que aconteceu? Prescreveu, não é isso? Ou seja, a conduta está prescrita. Certo? Agora, se eu iniciar, tomei ciência hoje, e daqui a 20 dias eu publiquei uma portaria iniciando a sindicância contra o servidor. Então, a partir do momento que é publicada a portaria instauradora do processo, o que vai acontecer com a prescrição? A prescrição será interrompida. Ok? Então, aberto o processo, dentro do prazo de 180 dias, a prescrição está o quê? interrompida. Ela interrompe. Perfeito? Então, na advertência, o cancelamento, quantos anos? Três anos, mais três anos de efetivo exercício. Com efeito ex, nunca. A prescrição, eu perco o poder de punir uma conduta de advertência em 180 dias. Os 180 dias são contados a partir de que momento? Da ciência do fato. Então, autoridade, qualquer autoridade tomou ciência do fato, eu estou contando a prescrição. Se ela abrir antes dos 180 dias, certo? A conduta não está prescrita, o processo foi aberto corretamente, e a prescrição será o quê? Interrompida. Perfeito? Então, advertência. Vamos agora para as condutas que podem gerar advertência. Então, o artigo 117 vai ser importante para a gente aqui na quarta aula. Bom, por quê? O artigo 117, ele traz as condutas lesivas para a administração que vão trazer quem? Advertência, suspensão, demissão, encaçações e destituições. Então, quais são as condutas que podem gerar a penalidade de advertência? Todas estão, no caso, presentes no artigo 117 do inciso primeiro ao inciso oitavo e mais o último inciso do 117 que é o inciso 19. Então, nós vamos ter do inciso primeiro ao oitavo, condutas passíveis de advertência. E o último inciso que é o 19, a última conduta dentro do 17, passível de advertência. Então, exemplos de condutas passíveis de advertência. No caso, ausentar-se da repartição sem autorização da chefia, o 117 diz isso que gera advertência, recusar dar fé a documentos públicos, promover manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição. Bom, então, essas seriam o quê? Condutas passíveis de advertência. Então, esse rol está presente no artigo 117. Certo? Então, vamos lá, do inciso primeiro ao oitavo, advertência. E o 19, o quê? Advertência também. Perfeito? Então, nós já trabalhamos algumas condutas que geram advertência. Vamos lá, em regras mais cobradas. Seria o quê? Recusar da fé a documentos públicos, gera advertência. ausentar-se da repartição sem autorização da chefia, promover manifestação de apreço ou desapreço, certo? São condutas passíveis de advertência. Agora vem a minha pergunta. O rol das condutas de advertência, esse rol é taxativo, ou seja, não pode ser ampliado, é um rol exaustivo ou é um rol exemplificativo? Então, cuidado, o rol das condutas de advertência é um rol exemplificativo, ou seja, ele pode ser ampliado por meio de regulamentos. Então, os regulamentos dos órgãos ou entidades autárquicas ou fundacionais, eles podem trazer por meio de regulamentos outras condutas passíveis de advertência, além das nove, no caso, previstas no 117, do inciso 1º, 8º, inciso 19. Ok? Então, o nosso rol é o quê? Exemplificativo. Beleza? Então, vamos agora para a nossa segunda pergunta. Vamos aguardar aqui a nossa segunda pergunta e estaremos aqui para responder. Vamos lá. O servidor pode ser penalizado com uma multa? Sim, ele pode ser penalizado com uma multa, sim. Então, vamos ver daqui a pouquinho que a próxima penalidade é a suspensão. Então, a suspensão, ela existe a chamada suspensão multa. O que seria a suspensão multa? Vamos imaginar que o servidor foi suspenso, a suspensão, vamos ver daqui a pouquinho, o servidor pode ser suspenso até 90 dias. Então, se este servidor foi suspenso e ele é imprescindível para a administração, a administração no caso, ela perceber que, vamos imaginar quem tomou 10 dias de suspensão e sem ele, a atividade pública, a função dele, o exercício da função dele pode prejudicar, no caso, a administração e também, no caso, ao particular, ela pode converter a suspensão, que nós chamamos de suspensão normal, em suspensão multa. ou seja, esse servidor, por ser imprescindível, ele vai trabalhar, mesmo suspenso, mas nós não vamos descontar os 10 dias hipotéticos de suspensão dele. Nós vamos descontar o quê? Só a metade dos dias de suspensão. Ok? Então, a suspensão multa, a administração, no caso, ela tem que declarar um interesse, tem que ser conveniente para ela, ela vai e converte a suspensão normal em multa, ou seja, em suspensão multa. Ele será obrigado a trabalhar, se por 28 tomou 10 dias de suspensão, eu não desconto os 10 dias, só desconto quantos dias? A metade, eu só desconto 5, por ele ser o quê? Necessário. Ok? Então, está respondida a resposta à pergunta do colega. Vamos agora para dar continuidade à nossa aula. Vamos agora falar da suspensão, né? O colega antecipou a pergunta, nós vamos trabalhar agora a suspensão. Então, suspensão. O servidor, ele pode ser suspenso por até 90 dias. Então, a suspensão, ela pode chegar até 90 dias. Então, sempre, toda a penalidade, certo? Ela é por escrito, ela é por escrita, né? Ela tem que ser, no caso, formalizada nos assentamentos e sempre garantindo quem? Direito a um processo, direito de defesa. Nós vamos ver mais adiante, no processo disciplinar, que existe momento de defesa para o servidor. Perfeito? Se não tiver, também está firme no que? Um direito de garantia individual previsto no artigo 5º da Constituição. Então, suspensão. Foi para a ficha do servidor. Perfeito? Então, vai para a ficha, depois de quem? De um processo, compra a defesa e também quem? O direito, no caso, de contraditório. Então, servidor na suspensão. A suspensão, por até quantos dias? 90 dias. Como a conduta de suspensão, ela é mais lesiva para a administração, o que vai acontecer quando o servidor é suspenso? Ele vai ficar em casa, certo? Em regra o quê? sem remuneração pelos dias que ele ficou suspenso. Bom, então a suspensão, a lesividade é maior do que a advertência. A princípio, bem a princípio, a advertência pode só sujar a ficha do servidor. Mas a suspensão, ela suja a ficha do servidor e ele fica em casa sem receber. Em regra, vamos ver a exceção. Então, ele vai ficar em casa, tá? E o tempo de suspensão também não é contado para nenhum efeito. Perfeito? O dia que você ficou, se ele, no caso, for pedir a contagem de tempo dele para se aposentar, vamos imaginar. Aí, nos 35 anos de serviço dele e de contribuição também, ele ficou 10 dias, no caso, de suspensão. Então, se ele foi suspenso 10 dias em 35 anos, ele vai ter que trabalhar 10 dias a mais para mim, porque aquele tempo de suspensão não contou o quê? Para nenhum efeito. Perfeito? Então, vamos lá. Suspensão. Se o seu dê pode ser suspenso até quantos dias? 90 dias de suspensão. Perfeito? Ele vai ficar em casa sem receber. Vamos lá. Existe prazo para cancelamento de suspensão nos assentamentos funcionais? Perfeito. Vamos agora para o nosso terceiro prazinho aqui. Vimos prazo de cancelamento da advertência e prescrição da advertência. Então, o prazo para cancelar dos assentamentos uma suspensão. Então, vamos ter calma aqui. Quanto maior a lesão, maiores serão os prazos. Então, a advertência eu cancela em 3 anos. Então, na suspensão, o prazo tem que ser maior para cancelar. Não é isso? Então, qual seria o prazo? Serão necessários 5 anos de efetivo exercício. Então, a advertência eu cancela em 3 e na suspensão eu cancela em 5 anos. Tá? 5 anos também de efetivo exercício. E com o mesmo efeito. Ex-tunque ou ex-nunque? Ex-nunque. Todo cancelamento tem um efeito não retroativo. Tá? Então, a advertência eu cancela em 3 e a suspensão eu cancela em 5. Com o mesmo efeito e também de efetivo exercício. Vamos trabalhar agora, até antecipamos, a chamada suspensão multa. Então, vou repassar aqui rapidinho. Existe a possibilidade do servidor, no caso, suspenso, a suspensão dele ser convertida em multa, em suspensão multa? Sim, desde que ele seja necessário para a administração, ela converte em multa. Obriga o servidor a trabalhar mesmo o suspenso, mas ela não desconta 100% dos dias de suspensão, ela vai descontar 50% dos dias de suspensão. Também tem outra suspensão, entre aspas, meio especial dentro da 8.112. Então, existe previsão legal que o servidor que se recusar, no caso, a fazer exames médicos, exames médicos obrigatórios, que sejam, no caso, por meio de regulamentos. Então, se o servidor, ele se recusar a fazer os exames médicos, ele poderá ser suspenso por até 15 dias. Então, essa suspensão, é uma suspensão entre aspas e especial de até 15 dias na recusa do servidor em realizar exames médicos obrigatórios. Bom, então, isso não está regulamentado até hoje, mas existe essa previsão do servidor ser suspenso por até 15 dias. Vamos imaginar, o servidor foi suspenso e pegou cinco dias de suspensão. Os cinco dias serão contados a partir de uma segunda-feira qualquer. Então, segunda-feira, ele ficou em casa, de repente, tomando coragem para colher sangue, para tomar as vacinas e na terça, ele foi fazer os exames. Ele tomou quantos dias de suspensão? Ele pegou cinco dias. Então, na segunda e na terça, ele fez os exames. E na quarta, ele chega na repartição e se apresenta hipoteticamente para mim, fala assim, Nicássio, já fiz os exames, está aqui o comprovante dos exames. O que eu vou falar para o colega servidor? Já fica trabalhando porque eu vou desconsiderar quem? Os demais dias. Então, o servidor, ele tomar suspensão, certo? De até 15 dias em face da recusa de realizar exames médios obrigatórios. Então, se porventura, ele comprovar que realizou os exames antes de afindar os dias de suspensão, os demais dias serão desconsiderados. Ok? Então, cuidado com a pergunta do colega, que é importante, foi importante, o colega trazer essa pergunta. Existe a condição da suspensão ser convertida em multa? Sim. Existe, no caso, suspensão específica, especial para recusa de realizar exames médicos? Sim, de até 15 dias. Se ele comprovar que realizou os exames médicos antes de terminar os dias de suspensão, os demais dias serão desconsiderados. Perfeito? Então, suspensão cancela em 3, perdão, advertência cancela em 3, suspensão cancela em 5. Vamos agora para o prazo de prescrição das condutas passíveis de suspensão. Então, vamos lá. Prazo para cancelamento da advertência, 3 anos. Prazo de cancelamento para a suspensão, 5 anos. Prescrição agora. Eu perco o poder de punir uma conduta passível de advertência em 180 dias. Ok? E na suspensão? O prazo? Eu perco o poder de punir uma conduta passível de suspensão em um prazo maior ou menor? Em prazo o quê? Maior. Perfeito? Então, advertência cancela em 180 dias e a suspensão para cancelar em 2 anos. Tá? Então, cuidado. Cancelamento advertência 3, prescrição 180 dias. Cancelamento de suspensão 5 anos e a prescrição 2 anos. Perfeito? Então, cuidado com esses quatro prazinhos que nós trabalhamos até agora. 3, 180 e 5 e 2 anos. Perfeito? Agora, vamos lá para a nossa terceira pergunta. É isso, vamos tentar responder, dirimir a dúvida do nosso colega, do nosso aluno. Vamos lá para a terceira questão. A cassação gera o rompimento do vínculo do servidor com a administração pública? Pergunta também interessante também. A cassação da aposentadoria poderíamos dizer que é uma demissão só com a demissão para o servidor inativo. Então, vamos ver daqui a pouquinho ou na próxima aula que seja, nós vamos ver a demissão. A demissão é um rompimento de vínculo do servidor com a administração pública para o servidor ativo. E a cassação ela vem a ser um rompimento de vínculo do servidor com a administração mas o servidor inativo. Então, vimos nas aulas anteriores que existe o servidor ativo que é aquele que ganha e trabalha é o ativo então esse ativo o rompimento dele é por meio da demissão e quem seria o inativo? O inativo é aquela pessoa que recebe sem dar conta a prestação laboral seria o aposentado tá? Então a legislação diz que o aposentado ele não é demitido ele vai ter caçada a sua aposentadoria então mais adiante não é isso? Na nossa próxima aula não é o que seja nós vamos trabalhar as caçações perfeito? Vamos trabalhar a demissão caçação e as destituições então até agora nós vimos quem? Nós vimos a advertência e vimos a suspensão perfeito? Então as caçações vamos trabalhar mais adiante ok? Então recapitulando aqui advertência penalidade suspensão penalidade vamos agora para a demissão bom então a demissão como eu falei agora mesmo em razão da pergunta do colega a demissão rompimento de vínculo certo? para o servidor ativo quem é o servidor ativo? é a pessoa que trabalha e ganha que é o contrário do inativo perfeito? Então demissão as condutas demissivas elas tem uma previsão legal no artigo 132 da lei 8.112 então o artigo 132 ele tem uma particularidade ele tem 13 incisos tá? então do inciso 1 ao inciso 12 ele vai narrar condutas passíveis de demissão estão expressas agora o artigo o inciso 13 do artigo 132 da lei 8.112 ele vai trazer para a gente o inciso 13 é como se ele estivesse remetendo a gente para o artigo 117 então ele fala mais ou menos assim olha no inciso 13 ele fala olha as condutas do artigo 117 do inciso 1 ao 16 elas vão gerar a demissão e as condutas do inciso 1 ao 12 do 132 também geram quem? a demissão então existe o entendimento que o rol das condutas passíveis de demissão é um rol taxativo bom então o servidor só pode ser demitido em razão das condutas previstas no artigo 132 inciso 1 ao 12 e o inciso 13 que remete que nos remete para o artigo 117 das condutas do inciso 9 ao 16 perfeito? então do 9 ao 16 do 117 elas vão gerar quem? demissão então nós teremos 20 incisos de condutas demissivas então vamos lá demissão então a demissão é um rompimento de vínculo para o servidor ativo perfeito? e a advertência suspensão elas não geram rompimento de vínculo eles continuam com o status de servidor é claro né que já com aquela mácula entre as com aquela mancha na sua ficha funcional perfeito? que pode ser cancelada na advertência em 3 anos na suspensão em 5 anos prescrição da demissão então a demissão ela no caso ela gera esse rompimento de vínculo perfeito? mas ela também prescreve sim ela prescreve também então a prescrição da demissão o prazo vai ser maior do que a advertência suspensão ou um prazo menor esse prazo vai ser o que? maior perfeito? então recapitulando a advertência prescreve em quanto? em 180 dias suspensão em 2 anos e a demissão vai prescrever em 5 anos ok? mas cuidado a lei fala a prescrição da demissão ocorrerá em 5 anos também da ciência do fato perfeito? da ciência do fato mas você não pode esquecer que a própria lei ela fala pra gente que se porventura a conduta do servidor ela for criminosa nós vamos pegar a prescrição do código penal bom então em uma questão de 8.102 você não precisa dominar a prescrição penal mas é interessante você saber e muito oportuno você saber que a prescrição é 5 anos salvo se for crime perfeito? mas se você quiser conhecer a prescrição penal ela começa a ser trabalhada no artigo 109 do código penal então se você quer saber a prescrição de um crime você tem que saber qual foi o crime pegar aquele tipo penal lá no código penal e ver o preceito secundário do código então se porventura no caso o peculato a pena de 2 a 12 anos está lá no código penal artigo 312 você pega a pena máxima e abstrato essa pena é de quanto? 2 anos a máxima e abstrato pega esses 12 anos e leva lá para o artigo 109 do código penal lá você vai encaixar esses 12 anos no 109 é a prescrição da pretensão punitiva então você vai perceber que lá no código penal o peculato prescreverá em 16 anos então se a conduta ela não é criminosa prescreve em 5 se ela é criminosa ela vai prescrever de acordo com o código penal então o nosso exemplo que eu dei anteriormente do peculato seria o que gente? a prescrição do crime de 16 anos perfeito? então vamos dar aqui uma repassada na nossa aula nossa quarta aula então nós trabalhamos quem? as responsabilidades então quais são as responsabilidades que o servidor no caso pode vir a sofrer então nós vimos a responsabilidade seria o que? penal que é tanto o crime quanto a contravenção perfeito? vimos que a responsabilidade civil obrigação do servidor a indenizar ela tanto se estende à administração como também se estende ao terceiro ao particular ele também pode pagar para o particular se ele causou um prejuízo ao particular em regra em ação regressiva e essa responsabilidade civil ela decorre de quem? dolo querer ou culpa não querer parte subjetiva ou por ato comissivo ou ato omissivo na parte objetiva então parte subjetiva dolo ou culpa e objetiva omissão ou comissão e elas são independentes e também são acumuláveis ok? então quais são as três responsabilidades isso vimos de forma exaustiva penal, civil, administrativa elas são independentes entre si são acumuláveis a penal tanto no crime quanto na contravenção e a civil ou seja obrigação de servidor indenizar a administração a terceiros então decorre de dolo culpa, omissão ou comissão e toda sentença penal absolutória ela tem o poder de entre aspas acabar ele de a responsabilidade administrativa não vai depender do tipo de absolutória quais seriam as absolutórias seria o que? inexistência do fato ou inexistência de autoria ou seja negativa do fato negativa de autoria se o juiz disser que não foi ele o crime não existiu o que acontece? ele está o que gente? absolvido na esfera o que? administrativa agora cuidado na absolvição por falta de provas ela vai entre aspas matar a administrativa? não na falta de provas ele poderá responder administrativamente perfeito? começamos também a trabalhar as penalidades não é isso? quais são as penalidades o servidor pode sofrer que trabalhamos até agora? trabalhamos a advertência certo? a advertência tem que ser o que? por escrito certo? então ninguém é punido de boca ela vai constar dos assentamentos funcionários do servidor então qual o prazo para cancelar a advertência? são necessários três anos mais três anos de efetivo exercício com efeito retroativo ou não retroativo? efeito não retroativo com efeito ex nunca quando é que eu perco o poder de punir uma conduta passiva de advertência? quanto tempo? 180 dias mas 180 dias contados a partir de que momento? da ciência do fato ou da ciência da autoria? da ciência da autoria perfeito? vimos também as condutas no caso que geram um tipo de suspensão especial aquela questão foi uma pergunta do colega a chamada suspensão multa se o servidor é necessário a suspensão é convertida em multa ele é obrigado a trabalhar mesmo suspenso certo? mas só sendo descontados 50% dos dias de suspensão vimos também a prescrição da suspensão qual é a prescrição da suspensão? 5 anos da ciência do fato e começamos a trabalhar também a questão da demissão a demissão previsão da demissão artigo 132 tem 3 incisos e trabalhamos também a prescrição da demissão a demissão prescreve em quantos anos? a regra 5 anos então você perguntar prescrição da demissão 5 anos se ele quiser cobrar exceção ele vai cobrar sim que a prescrição da demissão sempre será em 5 anos? falso porque se a conduta for criminosa a prescrição ela vai ser maior ok? uma questão que eu fiquei devendo era para ter falado vou falar agora o servidor ele foi punido com advertência em 1º de janeiro de 2000 então em 1º de janeiro de 2000 foi punido com advertência e ela foi publicada nos seus assentos funcionais perfeito? 1º de janeiro de 2000 o tempo vai passar tá? tudo de efetivo exercício e quando chegar dia 6 de janeiro de 2003 ele vai praticar uma outra conduta passível de advertência então o que a lei fala? se porventura o servidor for suspenso e tomar for advertido e vier a cometer outra conduta passível de advertência esta segunda advertência ela será convertida em suspensão tá? isso está expresso na lei bom? então uma advertência com outra advertência gera suspensão ok? então vamos lá 1º de janeiro de 2000 ele foi advertido 6 de janeiro de 2003 ele praticou outra conduta passível de advertência qual a penalidade que eu vou aplicar nesse servidor? em regra todo mundo já joga logo o que? advertência com advertência suspensão mas veja o lapso temporal entre a primeira conduta e a segunda tem mais de 3 anos? sim porque ele foi 1º de janeiro de 2000 até 6 de janeiro de 2003 já tem mais de 3 anos? já então quando ele completou 3 anos a primeira já foi o que? cancelada então se ela foi cancelada olha o efeito ex-num que aí do cancelamento para frente de 1º de janeiro de 2003 não existe mais o que? a reincidência então ele não pode tomar uma suspensão porque eu já cancelei a primeira perfeito? então ele vai ser o que? advertido novamente agora se ele praticou a conduta em 1º de janeiro de 2000 e em 6 de janeiro de 2002 ele praticou uma conduta passível de advertência aí sim ele seria suspenso porque não daria tempo o que? de ter cancelado a primeira perfeito? então vamos parar por aqui as penalidades não vai dar tempo de finalizar nessa quarta aula e na quinta aula nós voltamos concluindo as penalidades e também a parte do processo administrativo disciplinar então aguardo vocês amanhã na nossa quinta aula até mais ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail pra gente a saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet viu? é só acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri